O comércio costuma emendar o Natal com a Páscoa, muitas vezes, driblando o Carnaval. Afinal de contas, a Páscoa é uma das épocas que mais movimenta o comércio. Não é raro você encontrar ovos de Páscoa em fevereiro, como a gente já consegue observar. Você vai ao supermercado e encontra verdadeiras parreiras de chocolate. Mas você sabia que essa ideia de expor os ovos de chocolate dessa forma surgiu aqui no Brasil? Isso mesmo, tudo começou na década de 80, quando um executivo de chocolates buscava uma solução para o problema. E ele encontrou. A maioria dos ovos de Páscoa tem essa base aqui, para que a gente deixe ele assim, em pezinho. Mas imagina armazenar centenas de ovos de Páscoa em uma prateleira. Acho que não ia dar muito certo, né? Eles têm um formato irregular, que provavelmente ia ocupar muito espaço. Pode ser que ele quebrasse também por conta do contato de um ovo com o outro. E também não ficaria muito legal, né gente? Dessa forma, com as parreiras, com esse ganchinho, fica armazenado de um jeito muito melhor e ao alcance de todos nós. E não somente os ovos de Páscoa já estão sendo procurados. Outros itens dessa época também já estão na mira do consumidor. A expectativa em relação ao ano passado é bem maior. Além de ser um presente democrático, ele agrada todo mundo e até os doguinhos podem desfrutar. Já estamos vendendo ovos de Páscoa, né? A criançada já tem vindo na loja, os adultos também têm vindo na loja e têm vendido para todos. Então assim, avó, pai, mãe, todo mundo presenteia com ovo de Páscoa nessa data tão especial. Tchau! Tchau!